Bom dia, eu sou o Aldo Figalori Ler, esse é um trabalho em colaboração com Esteva, Flamínio e Bodo, pesquisadores do Instituto de Inteligência Artificial de Barcelona. Esse trabalho é um trabalho sobre lógicas que percebem graus de verdade, que acompanham a lógica de Nelson, expandido por um operador de consistência. A ideia é obter lógicas que sejam lógicas da inconsistência formal. Primeiro, vamos começar a introdução das questões algébricas que precisamos. O retículo resíduado é uma estrutura reticular com uma operação de resíduo, asterisco e implicação, onde o asterisco é um monoídeo comutativo, e verifica essas propriedades de resíduo. Estas estruturas algébricas permitem definir o orden a partir da implicação, dessa forma como as estruturas algébricas estudam no livro de Ració. Por outro lado, é claro, é bem conhecido que a classe dos retículos resíduados não forma uma variedade, que tem suas variedades bem conhecidas e estudadas em relação com as lógicas subestruturais e as lógicas funcias. Em particular, os retículos resíduados são conhecidos como álgebras Fleron, que foram estudados nesse livro bem conhecido. Por outro lado, podemos definir uma negação a partir da implicação dos retículos resíduados, e esses retículos irresiduados, com essa regra, se chamam retículos resíduados involutivos. A partir da involução e implicação, podemos recuperar as operações de resíduos. Então, claramente, a classe dos retículos resíduados involutivos forma uma variedade. Uma só variedade importante são os retículos de NELSO. São retículos involutivos resíduados que verificam essa equação. E os retículos resíduos pré-lineais que verificam essa equação se conhecem como MV álgebras. E se são involutivos, se conhecem como involutivo MTL álgebras. E foram introducidos nesse trabalho de Esteva e Boto. Uma só variedade importante da variedade MTL álgebras são os limpotentes mínimos, que são obtidas a partir dessa equação. Bussanich e Signoli provaram que os NELSO e LATIS, com a equação pré-lineais, elas são nilpotentes mínimos, álgebras. Por outro lado, os retículos resíduados podem associar a lógica de que ele preserva graus de verdade. Nesse trabalho foi estudado ampliamente. Aqui vamos fazer uma breve descrição. Dado uma lógica que provém de um cálculo Hilbert estándar, que provém de um retículo resíduado, a partir dessa lógica, se pode definir a lógica de que ele preserva graus de verdade. Dessa forma, para cada álgebras, para cada elemento de álgebras, para cada avaliação, verifica essa condição para cada elemento do conjunto gama. Implica que verifica essa condição para E, onde é uma avaliação. Então, todos os axiomas do cálculo Hilbert estándar, de ele, são axiomas da lógica de que preserva graus de verdade, acrescentados por essas duas regras. Donde, essa é a noção de consequência da lógica de cálculo Hilbert estándar. Em nosso caso, essa regra não temos modus ponens na lógica que vamos apresentar aqui. Por outro lado, as lógicas da consistência formada, são lógicas que têm uma negação, a qual, de alguma forma, sua negação não trivializa. Uma classe especial de lógica de inconsistência formada, uma classe especial da lógica de consistência formada, são aquelas que têm, em linguagem, uma negação, e uma operação bonita, que pode ser primitiva ou não, ou derivada. Então, obviamente, tem que separar a consistência, tem que verificar a condição 1 e 2. Essas ideias das lógicas de inconsistência formada estão baseadas nas ideias da costa para o seu sistema, e foram introducidas por Camilo e Marcos em esse artigo. Então, se consideramos a lógica de Nelson, com a definição de cálculo Hilbert estándar, ela não é para consistente, mas o de gripe serving, se pode provar que ela é para consistente. Por outro lado, não é possível definir uma operação bola que torne a ela uma LFI. Então, para estudar sistemas lógicos de inconsistência formada, precisamos acrescentar a linguagem como um operador de consistência. Vamos começar fazendo algumas considerações da LFI. Então, vamos definir a LFI. A bola, como se chama ela assim, é um par, uma operação unária que verifica a condição 1 e a condição 2. A condição 1, claramente, é para que seja LFI, e a condição 2 é para que essa LFI seja única. Agora vamos saber como. Então, a condição 1 é uma equação, a condição 2 é uma quase equação. Então, aqui estamos definindo uma classe, uma quase variedade. Então, podemos ver que a bola de um elemento é o máximo desse elemento. Esse elemento é, de fato, um pseudo-complemento especial. Então, toda a algebra de Nelson finita, um retículo distributivo, então, toda a algebra de Nelson finita permite definir a bola. Mas, no caso geral, as álgebras de Nelson poderiam não ter definida a bola. Não todas as álgebras de Nelson podem permitir definir uma bola. Para isso, temos que ver em álgebras infinitas, porque claramente as infinitas, como eu falei, vão poder ser definidas. Essa bola tem as propriedades que queremos, que é a bola de um e a bola de zero de um, e verifica essas duas condições. Então, vamos ver agora, uma álgebra de Nelson que não permite definir uma bola. Para isso, consideremos a seguinte álgebra anipotente mesmo, onde a operação de asterisco é dada por essa forma, é um resíduo. A mais e a menos tem essa forma, elementos maiores que um meio, menos que um meio. Metemos um produto, subálgebra desse produto, A por A, subálgebra B, de um produto A por A, A por A mais, A menos A por A menos, vezes menos, o par, se pode ver que o elemento, a bola desse par, não existe. Então, vamos falar agora dos filtros. Os filtros implicativos são, os filtros que têm um elemento 1, que se esta condição se verifica, então implica essa condição. e podemos ver em todos os retículos residuados, que cada filtro determina uma única congruência. Há uma biyecção entre as congruências e os filtros. Então, no caso de nossa coisa quase-variedade, vamos ter que acrescentar a condição de filtros, os filtros que falamos, vamos ter que pedir a condição, que obviamente é para que torne a congruência, respeite a operação bola, e a condição 2, que vai ser importante, porque nas quase-variedades, precisamos que as álgobras cocientes pertençam a variedades. Para estudar as álgobras subdirectamente irreductíveis, nas quase-variedades, precisamos estudar as que congruências, que são aquelas congruências, que verificam para o nosso caso, ou a filtro, para o nosso caso, que verificam a condição 2. Então, desde o ponto de vista algébrico, para estudar as estruturas subdirectamente irreductíveis, precisamos conhecer as congruências. Nesse caso, as congruências dadas por bolas filtros. Então, esse artigo, o Signoli, provou quais são as álgobras subdirectamente irreductíveis. Se pegamos uma álgobras subdirectamente irreductíveis, como Nelson, a bola, de uma bola de 0 é 1, e a bola de 6 é 0. Então, essa torna a essa álgebra, uma álgebra da nossa classe, que estamos definindo, e uma álgebra 5. As álgobras subdirectamente irreductíveis, com bolas, e subdirectamente irreductíveis, implica que os elementos mulianos são só 0 e 8. Por outro lado, se temos uma álgebra finita, as álgobras subdirectamente irreductíveis finitas, coincide com as simples. Vamos a ver aqui, que existem álgobras subdirectamente irreductíveis, que não são simples, mas elas têm que ser infinitas. Para isso, precisamos estudar em profundidade, uma representação portuísta. A representação portuísta para as álgobras, foram introducidas por Fidel e Vaccarloff em I2. Com motivações diferentes, Fidel queria provar um tema de corretitude e competitividade, para a lógica diferente que tinha dado a razão até aquele momento, e Vaccarloff tem uma representação. Sandrunisky, nesse trabalho 3, generaliza melhor a representação de Fidel e Vaccarloff, que era a que vamos apresentar aqui. Vamos a tomar um álgebra H, de Heighting, um filtro F, a partir da álgebra de Heighting e filtro, vamos a construir esse conjunto de pares. Doble par, XY verifica essas condições. E nesses pares vamos a definir, e esta é a ideia básica de Fidel e Vaccarloff, essas operações, com as operações. Então, no caso de Fidel e Vaccarloff, o filtro estudo álgebra H. Nesse caso aqui, podemos colocar filtros booleanos, obviamente, então podemos ver que, se um filtro se contém a outro, ele genera tweets diferentes, que se contém com os álgebra de uma da outra. Então, estudiando a representação de tweets, podemos ver que a bola verifica essa condição. Essa condição, a representação de tweets, na primeira coordenada, uma álgebra de Heighting, na segunda também, mas a segunda coordenada, o orden muda, então você pode ver que esse máximo, de fato, precisa que, na segunda coordenada, a álgebra de Heighting tenha sido o complemento atual. Então, vamos falar agora das álgebra de Heighting com sido o complemento atual, e uma variedade de álgebra, que fica essas três equações, e onde o sido o complemento atual é igual a ser mínimo. Saca para várias, por muito essa estrutura, em característica, as congruências, são os filtros normais, ou seja, os filtros que sejam, cumprem essa condição. Então, nós temos o seguinte resultado, se temos uma álgebra de Heighting, H, e um filtro, e todo elemento do filtro tem sido o complemento atual, em H, então, a bola do par A, que é um twist, tem essa forma. Depende do complemento, e o cedo complemento, e o cedo complemento atual, obviamente. Então, essa é, de fato, uma repressão twist para a bola. Mas, é claro, que toda álgebra de Heighting infinita, tem sido o complemento atual, e cedo complemento. Então, para ver, em que casos, as álgebra de Heighting, não poderiam produzir, uma álgebra de Nelson, ou que condições precisamos, precisamos mexer, sobre álgebra infinitas. Nesse exemplo, temos uma álgebra de Heighting, que, não todo elemento, tem sido o complemento atual, existe um, não tem sido o complemento atual, todos os outros elementos, do cedo complemento atual. pegamos o filtro, Y1, Y2, todos os Y, se é cedo, o álgebra quociente, com esse filtro, tem dois elementos, então, o filtro juliano. Então, podemos ver, que, a partir de essa álgebra, com esse filtro, que estou falando, é uma álgebra, com bola de nossa classe. Então, a estrutura, não tem todos os elementos, o cedo complemento atual, além disso, permite definir, um álgebra de Nelson, com o cedo complemento atual. Por outro lado, apresentamos um trema, que se analiza, de Cedwinski, se, um filtro contene a outro, se, se, as twist uma em sua álgebra da outra. Então, agora vamos a ver, como um álgebra azul, diretamente, não é sim, para isso, vamos precisar, mostrar algumas considerações especiales. Temos um álgebra de Heiting, aqui, e um filtro juliano. Se, se, consideramos agora, o conjunto G, formado dessa forma, se pode ver que G é um bola filtro de la twist, se, é um filtro próprio, ou outro filtro G é próprio. Então, também se pode ver que, a partir de um G filtro, me posso construir um filtro normal. Então, há uma relação entre os filtros de uma e os filtros normales de um lado, e os filtros de outro. Então, se um filtro normal é minimado, o bola filtro é minimado. Então, isso vai permitir aplicar a este seguinte exemplo. Essa é uma álgebra de Heiting, é um espaço espiritual, é uma álgebra de Heiting, onde os elementos estão formados por os clopens, upset, de a característica tradicional de Prisley. Se pode ver que os únicos conjuntos que são cerrados, crescentes e decrescentes, são, obviamente, todo o espaço. Todo o espaço, o vacio, e o conjunto este, então, as congruências dessa álgebra de Heiting, são três. Essa álgebra de Heiting é uma álgebra de Heiting que é um pseudo complemento dual, que tem três congruências, que formam uma cadena. Então, se pode ver que é uma álgebra subdireitamente irreductível, que não é simples. Então, a twist, associaada a essa, vamos estudar a twist. Primeiro, veamos que aqui é a álgebra de Heiting que estamos falando, a operação negação está definida assim, os conjuntos unitarios são átomos, os conjuntos dessa forma são os antiátomos. Então, se tomamos um filtro generado por um átomo, se pode provar usando dois complementos dualizou o documento dual, que se tem um átomo, tem todos os outros átomos. Então, se um filtro é um filtro antiátomo, estão todos os outros antiátomos. Então, a álgebra de Heiting tem dois elementos. Então, o filtro S é um filtro booleano, de fato. Então, a álgebra a álgebra de Heiting sobre H, sobre esse filtro, dando os resultados que temos mostrado anteriormente, tem três congruências. Por tanto, esse é o exemplo de uma álgebra que é subdirecamente reducible, como Nelson Coppola, e que não é sim. Agora vamos a falar da lógica. A lógica de Nelson, é um cálculo Hilbert, está formado por essa acción, por essas duas regras. Se pode provar que a bola de top e de bottom são deriváveis, que tem uma regra de necessitação. Se pode provar os seguintes resultados. E também se pode provar que a lógica é fortemente completa com respeito da classe de salida, de forma estándar como os sistemas de erração. Então, agora vamos a considerar a lógica que perceba graus de verdade. Então, vamos ter que usar todos os axiomas do cálculo de Hilbert que já tiramos, mais essas quatro regras. As duas primeiras são aquelas que já falei no começo, que tiram para estruturas residuadas, e essas duas regras são as novas para o cálculo de Hilbert. Isso é uma derivação de cálculo de Hilbert estándar, implica que isso deriva disso. E esta regra que temos aqui, se isso vale no cálculo de Hilbert estándar, então deriva disso. Com isso, podemos provar que a lógica de que perceba graus de verdade é uma lógica de inconsistência formada, como queríamos. Também, usando o trabalho algébrico, se pode provar que a bola tem a propriedade de propagação, que era a propriedade que busca. procurava da costa em seu sistema. Então, podemos presentar um teorema tipo DATS da seguinte forma. Não vou falar muito mais, porque não tenho muito mais tempo, mas posso dizer que estudamos outras estruturas, duas possibilidades mais, onde, em essas, o DATS se parece mais a que dava da costa em seu começo. Bom, muitas graças. tchau, tchau. Tchau,